Perfeitamente Chico Santos no dia 4 de abril a equipe do Radar da Notícia fez a cobertura de uma matéria policial onde um homem casado que estava na secura resolveu fazer um programa com dois travestis e depois acionou a polícia militar acusando os travecos de roubo, indo parar todos na delegacia de polícia. O que chama a atenção agora é que a matéria publicada no blog do Radar da Notícia ganhou repercussão em todo o Brasil chegando a casa dos 200 mil acessos. Revejam agora partes da matéria. Ué, Norte Herá, isso é o que você dá. Agora se você querer pagar nós, você não vai querer pagar? Gato, ele é casado, safado, cachorro sem vergonha, de sarandinha, de droga, tem droga no carro dele. É um viado desgraçado ainda, que me leva para a delegacia ainda. Então, eu quero falar que aquela maricona ali não conseguiu dar um c*** frustrada e disse que a gente roubou 800 reais dela. Tá ali em cima da mesa os 800 reais que ela disse que tem, né? E as minhas, ela não queria que o c*** subiu. Não vou mentir, adoro que o meu c*** só tudo é peludo, não consegui mesmo, não teve um c*** que subisse, né gato? Então, o que é que eu posso fazer por ele? Eu vi o pop tomar banho e o tamanho dessa mala era demais, além de linda era demais. Eu virei gay e assumi a arte da pederastia e pude um dia então sorrir. Pediu isso em casamento e o jumento aceitou. A lua de mel foi no Egito, eu fui pra cama e dei um gripe e disse Ei, vai devagar amor, não vai com força, ainda sou moça e não quero sentir dor. Me trate como uma menina, vaselina.